Música Oh, Zara, oh, Zita, nunca mais veremos terra. Ora, vamos, Rade, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Não, ela deve estar cheia de canibais. Oh, Zara, oh, Zara. Quinze homens à procura de um tesouro. E uma garrafa de sal de saparrilha. Ninguém achará meu tesouro aqui nesta pequena ilha. Estamos mesmo perdidos, perdidos. Vamos perguntar àquele escavador onde estamos. Ah, desculpe, senhor escavador. Qual é o nome desta cidade? Por metodo. Vocês me viram fazendo isso? O que foi que nós ouvimos fazer? Algo horrível, eu tenho certeza. Vocês me viram enterrando o tesouro e naturalmente conhecem o velho ditado. Sei, mas vale um mandorinha na mão? Do que duas voando. Não, homens mortos não falam. E eu cuidarei disso. Foda daqui, Arne. Nadaremos até aquele navio. Lá estaremos alto. Ah, pode ser o navio fantasma. Oh, de casa. Não há ninguém aí dentro. Amigos, bem-vindos a bordo ao navio fantasma Batacar. Puxa, é um navio pirata. Eu devia saber disso. Meu coração decidiu que vocês podem fazer parte da triculação. Ah, meu coração disse que são marinheiros de aguador. Está absolutamente perto. Nós gostaríamos de voltar à terra. Pode crer. Quietos, vocês vão lavar. Eu ou eu, senhor? Comecem a trabalhar. Limbem a sua porta. Traz na vela principal. Estão utilizados. Láfios com o pé da roupa. Arrume o corão e o maço da mezena. E traga o meu sanduíche de gaipota. Oh, vida. Desta vez, concordo com você, Harvey. Vem aqui, seus desordeiros. Diga-me, para onde aqueles desordeiros foram, papagaio? Ah, escala-me, 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 uau! Ha, ha! Valdem, seus covardes! O Netuno perdeu-os de novo! Ah, escala-me, escala-me, uau! Ha, ha! Onde estão os covardes? Estou aqui! O Netuno perdeu-os de novo!